Desde que nasceu, só deu vergonha, era um problema, com tanta maconha, tentamos em pão. Tudo foi uma grande ilusão. Sua pobre mãe quem partou, que não começou, a burralhinha, só na fila chegou, a morte de um tanque. E montaram a filinha do branco de um tanque. Abraçava o mundo e outros rai. Vem pequenino, é criança, é uma espéria, é uma espéria, é uma espéria. Pois ao aderançar, as suas filhas tiraram, eu chorei. Pois ao aderançar, só eu amava, pensei só que eu me ouvi, mas ele só que se desiste, disse que nunca ia viver. Foi além da pração. Oh, quanto ilusão, nunca mais voltou. E me deixou isso aqui? Só que tinha, só que tinha. Não tinha uma animação. Não tinha uma animação. Não tinha uma animação. Não tinha uma animação. E me deixou isso aqui? Vem pequenino, é criança, é um cara, é uma espéria, é uma espéria. Que loucura, tô chocado, eu chorei Que loucura, tô chocado